O governo Temer, ilegítimo, enviou para o Congresso uma proposta de reforma da Previdência. Essa proposta é uma tragédia para o povo brasileiro e, em especial, para os mais idosos, para as mulheres e para os deficientes. Por que uma tragédia? Primeiro porque eles usam de uma mentira que a Previdência é deficitária. Isso não é verdade. As fontes de receita da Previdência são o trabalhador, os patrões, o Fundo Rural e o governo. O que vem acontecendo nos últimos 10, 12 anos, mesmo no governo Lula e Dilma, que é aquela parte da seguridade que deveria ser contribuição do governo, eles não pagaram. O governo prefere primeiro pagar os juros para os bancos. E ficou em dívida com o cofre da seguridade. De maneiras que o funcionamento da Previdência, ele não é deficitário. Mas, mesmo assim, se fosse, então o governo deveria mandar uma mudança de lei para aumentar a receita. E o que o governo mandou está sendo para cortar os direitos. Primeiro direito, acaba com a aposentadoria aos 60 e 65 anos e nivela tudo aos 65. Porém, com detalhe, você só pode se aposentar com 65 anos se comprovar a contribuição durante 49 anos. De maneiras que você tem que começar a trabalhar com 16 e ir até os 65. Você imagina as nossas queridas professoras, que nós apelidava de tia, que hoje se aposentam com 25 anos de sala de aula. Imagina ela só se aposentar com 65. Aí as crianças vão começar a chamar de vó. Nem elas vão aguentar dar aula, nem as crianças vão aguentar. Ou seja, é inviável. E na roça, imagina as mulheres hoje se aposentam com 55. Porque é o trabalho mais sacrificado que há de solação. E o governo quer empurrar para 65. Segunda mudança. O governo quer desvincular a aposentadoria e os benefícios da Previdência do salário mínimo. O que aconteceu no governo Lula e Dilma? Como o salário mínimo se valorizou, praticamente dobrou duas vezes de valor do Fernando Henrique até agora. Então, nós passamos de um salário mínimo de 250 para hoje 990. Então, quem está aposentado com salário mínimo, que é 90% da população brasileira, melhorou as condições. O que o governo golpista do Temer quer fazer? Quer separar do salário mínimo. De maneira que o salário mínimo segue, porém, daqui para frente, quem marcaria o valor da aposentadoria seria uma portaria do Ministério da Fazenda. Ou seja, um sujeito que ninguém elegeu e que vai fazer a conta de acordo com os interesses lá da política econômica. E não com os direitos dos trabalhadores. Quarta mudança grave é que justamente eles cortam os direitos do salário mínimo, inclusive, para aquelas pessoas que estão recebendo benefícios, tipo, auxílio maternidade, auxílio doença, pessoal que tem deficiência física, que não pode trabalhar, os cadeirantes. Tudo isso vai ser cortado. Por isso que vai ser uma tragédia. E por último, se não bastasse isso, eles querem impor uma contribuição aos agricultores. Hoje, os agricultores contribuem para a Previdência, com 2% de todo o valor da produção. E isso não é pouco. É claro que tem sonegação, mas não é do agricultor, porque quem recolhe o FUNRAL é o comerciante e a cooperativa, é a empresa que compra do agricultor. Ela desconta do agricultor na nota e ela deveria recolher, mas eles sonegam. Então o governo deveria fiscalizar as empresas que atuam na agricultura. Mas além dos 2%, agora eles querem aumentar. Você que trabalha na agricultura, só pode se aposentar se também contribuir todos os meses para o INSS. O valor ainda eles não fixaram. Eles vão deixar para depois fixar por portaria, igual ao valor da aposentadoria. Mas nos bastidores, os deputados dizem que pode chegar a 5% do salário mínimo. Então você imagina, você trabalha na roça vendo o teu produto de ano em ano, cada safra, mas todo mês você vai ter que pagar R$ 45,00 num carnê do INSS, senão não vai ter direito a ser aposentado. Por tudo isso e muito mais, é que você tem que se mexer. Ligue para o deputado que você votou. Vá lá na prefeitura, ocupe a prefeitura para forçar o prefeito a ligar para o deputado que ele elegeu, para dizer para os deputados que nós não vamos aceitar que ele cometa esse crime de tirar um direito sagrado dos idosos, dos trabalhadores, mudar a constituição brasileira simplesmente para atender uma vontade dos capitalistas. Porque no fundo o que eles querem mesmo é abocanhar os setores da classe trabalhadora que tem um salário melhor, para eles saírem da previdência pública e empurrar eles para a presidência privada. Que são fundos do banco, onde então os bancários que ganham um pouquinho melhor, os petroleiros ou outras profissões que ganham um pouquinho melhor, como não vão ter uma aposentadoria garantida, vão migrar para a presidência privada e vão ficar pagando todo mês para o banco. O banco vai acumular um monte de dinheiro sem pagar nada de juros. Por isso, companheiros, vamos dar um não a esse governo golpista e vamos frear qualquer mudança na reforma da Previdência.